Olá amigos da TV Impacto, eu vou André Trindade e Rodrigo Neves. Na produção e na imagem, viemos diretamente para o estádio Colosso do Tapajós. O assunto de hoje é novo plano de trabalho para as obras do estádio. E hoje a equipe do secretário de desenvolvimento de obras públicas do estado, Rui Cabral, recebeu toda a imprensa de Santarém para falar sobre esse projeto que está sendo elaborado para que as obras sejam retomadas. Infelizmente, um brólio aí no futebol, os nossos representantes de Santarém, São Francisco e Tapajós, que irão competir no Parazão 2024, não poderão novamente jogar em os gramados daqui de Santarém, no nosso caldeirão do Tapajós. Nós vivemos o foco e fomos trabalhar no mangueirão, mas sem nunca deixar de observar o andamento para a finalização, para a conclusão das obras do bônus do Tapajós. E hoje, todos sabem o sucesso que é no verão, apesar das dificuldades, mas que nós conseguimos vencer essa etapa, assim como resolvemos o problema das pontes. E aí nós nos concentramos no Colosso, tanto que não me lembro se foi o primeiro ou o máximo, de fevereiro, não demos a ordem de serviço, para que nós fizéssemos a conclusão. E um dos itens da planilha que estava lá, baseado no que nós vimos no caldeirão, era a recuperação da estrutura, e lógico, uma obra com seu... Olha só, a gente consegue simplesmente enfiar aqui, dois dedos, para poder... Agora, essa descontinuidade faz que, quando a carga chega aqui, ela não consiga se redistribuir aqui para baixo, e ela fica concentrada no núcleo, e que se ela chegar em um determinado ponto, ela faz uma ruptura dessa ligação. Daí o risco significativo. É o risco lógico, a evolução, como o secretário falou, esse pular mesmo, que aqui está fechado. A gente sabe que é um pilato, que é muito problemático. Quando a gente abrir aí, a estratificação, a gente vai encontrar uma enfermagem totalmente com os dados, com perda de inscrição, com todos esses problemas que vocês conseguiram visualizar na apresentação de uma tela. Vocês percebem que não acontece... Quem a olho ou não, você não vê muita coisa, mas através daqueles diagnósticos, dos dados que foram apresentados, a gente sabe que esse pilar é um pilar comprometido. O secretário Rui Cabral e sua equipe falaram com a imprensa para falar sobre esse método de trabalho, prazo de início das obras e prazo principalmente para a entrega. Não é uma coisa que é feita da noite para o dia, não é uma análise feita, é preciso tempo. E aproveitando esse tempo, nós adequamos o sistema, o critério de execução, a trabalhabilidade da época para as exigências atuais. As normas de segurança, as metodologias executivas, elas mudam. E os critérios de segurança avançaram muito. E nós tivemos de trazer para os dias de hoje essa segurança, para que o torcedor saiba e que quem aqui estiver, que é um estágio atualizado em termos de segurança, seguindo as regras e as normas da execução da engenharia e das normas do cálculo estrutural. Após esse diagnóstico, qual o prazo para reinício das obras? Nós reabrimos o processo licitatório devido à elevação dos custos para que nós fizéssemos a reforma e a revisão e o reforço estrutural, esse reforço estrutural. O contrato inicialmente não abrangia essa magnitude, por isso nós fizemos a anulação do contrato, reabrimos o processo licitatório, que agora até o final de janeiro nós estamos na mesa da licitação para as novas propostas. E ao longo desses dois próximos dois anos, até dois anos, entregarmos de forma definitiva o estádio. Os nossos representantes de Santarém estão gastando, porque jogar fora de casa não é fácil. Quem fala isso para a gente é o presidente do time São Francisco, Valdir Matias Júnior. Acompanhe. Quais são as suas expectativas para que o nosso futebol Santarém possa estar ocorrendo em breve aqui no nosso caldeirão do Tapajós? Olha, a gente está lamentando muito essa situação, porque a obra foi lançada, essa última etapa, a obra iniciou em 2009, em 2015 e agora em 2021. Em 2021, em novembro de 2021. E só agora, dois anos depois é que a empresa detectou esses problemas. Então assim, a gente lamenta que isso vai demorar mais três, quatro anos para ser resolvido, são mais três, quatro anos sem poder jogar em Santarém, sem poder jogar próximo da nossa torcida, sem a bilheteria, que é uma importante fonte de arrecadação para o time. Então, o que nos deixa incomodados é essa situação. Por que só agora foi detectado? Por que não foi detectado no início da obra esse problema? A gente lamenta e você sabe da dificuldade que é manter o time fora, que é manter o time em Belém, e vamos continuar trabalhando para que os times possam, quando esse estádio estiver pronto, pelo menos estar numa situação de primeira divisão, de jogar elite, porque também não adianta apontar o estádio com os times numa situação ruim, numa situação de segunda divisão, numa situação de não boa colocação de disputa, de competições. O ideal é que os times estejam bem para que eles possam aproveitar o estádio pronto. Então as coisas têm que ser combinadas e ajustadas nesse sentido. Hoje, como é que está a situação do São Francisco em tempo financeiro, por ter que jogar fora do nosso estádio? Olha, as dificuldades são muito grandes, o clube tem dívidas aí de 2023, de 2022. Uma importante fonte de arrecadação nossa é a bilheteria, nós já vamos lá para quatro anos praticamente sem ter bilheteria, sem poder jogar próximo da nossa torcida. A gente tem, as dificuldades são gigantes, são enormes, e a gente está tentando aí, colaboradores, patrocinadores, ver de que forma a gente consegue. cobrir as despesas. Estava havendo jogos no Colosso. Então esses problemas já são antigos, não é isso? Porque o estádio já foi fundado em 1987. Então já estava havendo irregularidade dentro da obra? Olha, a obra foi executada, ao nosso ver, em primeiro momento, de acordo com as metodologias da época. É lógico que muita coisa evoluiu de lá para cá, tanto que nós chamamos ao Corpo de Bombeiros, a parte técnica do Corpo de Bombeiros, para nos ajudar nessa avaliação. Contratamos um escritório e isso foi confirmado. Houveram falhas executivas e essas falhas executivas se agravaram ainda mais para que nós pudéssemos chegar a esse momento de suspender as atividades dentro do Colosso do Tapajós. Com relação à pergunta que você fez sobre, ah, o torcedor corria risco na medida em que haviam jogos antes da reforma, antes do início das obras, o estádio, ele sempre foi liberado com laudo, quatro laudos. Laudo de Engenharia e Acessibilidade e Conforto, laudo de Segurança, laudo de Prevenção e Prevenção e Pânico, tem laudo de condições sanitárias exigentes e são exigências legais. Hoje ainda tem mais um laudo estrutural para o Estado que tem o mais desejo, com a nova Lei Geral do Esporte. Contanto, esses laudos nunca liberavam a capacidade total do Estado nem todos os setores. Somente aqueles setores que, visualmente, eram avaliados pelo Corpo de Bombeiros, pela Política Militária, pelo engenheiro responsável pela elaboração do laudo, com as capologias evidentemente apontadas para o público milho. Então, o estádio chegou a ser liberado no máximo para oito mil e depois baixou a capacidade para seis mil torcedores. Então, não houve risco iminente de colapso com a presença do torcedor antes dessa reforma, porque os setores liberados tinham sido avaliados e a capacidade de público do estádio era uma capacidade reduzida. Então, pode-se dizer que os problemas se agravaram após os jogos já terem paralisados, não é isso? Sim, o estádio ficou fechado e os problemas se agravam, claro, ano a ano. E, como disse o secretário, eles careceriam de uma avaliação mais profunda que foi feita pela empresa, contratada pela CEOP e, além disso, havia uma convicção nossa de que esse estádio precisaria de uma reforma. São 40 anos, como é o caso do Mangueirão, como foi feita uma ampla reforma com detecção também de vários problemas. Então, se agravaram devido ao tempo, evidentemente, mas na ocasião da liberação o estádio estava seguro para aquele número de torcedores pretendidos, aliás, liberados pelos autos. Obrigada. Então é isso, muito obrigada por sua audiência, curta, comente e compartilhe. Deixe aí sua mensagem, o seu positivo ou o seu negativo. Então, fique conectado que teremos mais informações na área do futebol. Deixe aí sua mensagem, o seu status attention.